Boa noite, o Brasil de hoje não serve à sociedade, o ensino é de péssima qualidade, a saúde é um horror, o serviço público é caríssimo e pouco eficaz, o país tem a maior carga tributária do mundo, o que os cidadãos que trabalham e produzem pagam ao setor público em impostos e taxas tem um retorno muito aquém das necessidades, a burocracia é um mal terrível, abrir um negócio é um suplício, as corporações e os grupos de pressão dominam a agenda política do país, perdura a compreensão de que dinheiro é pereba que nasce na bunda e tome demandas salariais, previdenciárias e tudo mais, porém o Brasil real da maioria é solenemente ignorado, dinheiro não é pereba, sabe-se, os governos não fazem dinheiro, apenas sugam recursos dos cidadãos e empresas produtivas, não há saída, desenvolvimento econômico não é um ato público, mas sim privado, para que o país cresça, gere empregos e tire milhões da situação de pobreza só com a força da iniciativa privada, que o Estado fique com suas tarefas constitucionais, que cuide da educação, da saúde e da segurança, que não se arvore a ser empresário, isso só gera mais e mais corrupção, esta é a grande mudança a ser feita no Brasil, claro que há os empresários de categoria inferior, há os corruptos entre eles, há os que querem facilidades, privilégios, subsídios, que saibamos separar joio e trigo, o modelo que gerou a mais fabulosa recessão de nossa história precisa ser substituído, esse é o ponto, o passado é a roupa que não serve mais, quinta-feira 17 de novembro de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.